Ao contrário de vocês, eu acho que vocês estão superestimando o Thaís e o Davi, vocês estão superestimando o Flamengo. Eu achei o Goiás covarde, eu achei que o Goiás podia ter tentado vencer o Flamengo ontem. O time do Flamengo não queria vencer, a Thaís foi muito bem, o time do Flamengo chega no último terço, ao invés de finalizar ou de ir para dentro do adversário, volta a bola, recua, fica fazendo o tempo inteiro, fica girando a bola sem produtividade. O Jorge Sampaoli já perdeu o comando, é visível, ele não tem interesse nenhum, ele faz algumas ações teatrais, literalmente teatrais, ele sabe, ele não dá um comando para o time, ah, volta, aparece, movimenta, abre, cria espaço, faz a passagem, não, ele não dá um comando desse, ele grita um vamos, vamos e fica andando de um lado para o outro para parecer que ele está intenso, para parecer, chutou o microfone numa cena patética, não tinha porquê, não estava nem nervoso. Ele faz gestos teatrais para ainda demonstrar que está afim de estar ali, ele não está afim de estar ali, ele não está mais com vontade, nenhum jogador conversa com ele, nenhum, você repara, a entrada do campo é ele sozinho, a saída do campo é ele sozinho, os jogadores se unem no meio de campo para conversar, para tentar entender, ele não está ali, ele não participa, então assim, está tudo muito largado as traças, e o resultado é esse aí, essa é a saída do Jorge Sampaoli de campo, e ela é muito emblemática, porque todo o time do Flamengo, todo o time do Flamengo vai para o meio do campo e ele sai sozinho, ele dá as costas, ele vai embora, e vai embora mesmo assim, nem olha para trás, ele não vê quem ficou, etc, sabe, aquela coisa de um grupo que está desunido, e está aí o time do Flamengo, indo para o sentido contrário dele, todo mundo ali, apesar dos pesares, tem um confronto de final no fim de semana, então o time tem que estar unido, tem que estar tentando alguma coisa para o jogão desse domingo contra o São Paulo.